2013, 13, é a passagem para o novo ano dividiu Campina Grande por motivos óbvios, né? A gente foi acompanhar a festa de Réveillon numa casa bem dividida mesmo, entre torcedores do galo e da raposa. Aí já viu, né? O ano virou motivo de polêmica. A mulherada caprichou nos looks e na maquiagem para esperar a virada do ano. Maquiagem colorida, né? Combinando com o nosso look, que é o que mais está em alta, né? No verão. E no meio de tanta gente, primos, cunhados e vizinhos, olha só o que encontramos por aqui. Uma família toda a caráter. Eles são 13 anos e garantem que mais do que nunca, só há motivos para comemorar. Em homenagem ao nosso 13 da Borborema, nosso galo da Borborema e ao nosso querido Zagalo, que para o 13, para muita gente, é motivo de azar, para nós não. É fé, esperança, que seja um ano muito de fartura. Mas no meio de tantos 13 anos, tinha uma representante da raposa. Difícil foi dar o gostinho ao galo de pronunciar o número. No nosso vocabulário não existe 2013, existe 2012 mais um. Não tem 2013. Torcedores à parte, o clima era só de alegria. Três, dois, um!